Sente-se aqui, candeeiro, vamos falar de saudade O tempo que já se foi, levou nossa mocidade Onde está o carro de boi, de papai que foi carreiro Com os seus cabelos brancos e o rosto banhado em pranto Resta a você, candeeiro Candeeiro, candeeiro, que responsabilidade Que o chefe da família, que hoje chora de saudade Encontra-se reunida toda a nossa hermandade Chorando os tristes aves por nossos queridos pais Que foram pra eternidade Candeeiro, esta prece nós faremos em louvor A quem a nós deu a vida E na vida tanto amor Juntinhos com Deus no céu Estão nossos genitores O papai e a mamãezinha Nosso rei, nossa rainha Nossos guias protetores Música 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 Música